Quem me dera que você pensasse um pouco em mim com todo o seu amor? Quem me dera que você tivesse compaixão da minha dor? Quem me dera que você sofresse todo o mal que a sua ausência traz? E você veria, enfim, que tanta ingratidão não te faz. Vem, não te demore, não. Vem, que eu sofro como que se em pena de um coração que gostam só de você. Vem, o que posso passar? Vem, não vale recordar. Quero sentir os seus lábios nos meus e depois sonhar. Vem, não vale recordar. Vem, não vale recordar. Quem me dera que você sofresse todo o mal que a sua ausência traz? E você veria, enfim, que tanta ingratidão não se faz. Vem, não vale recordar. 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 Vem... Jornal e Jornal